Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que o telescópio espacial James Webb teve finalmente o seu painel solar reconectado ao telescópio. Muita gente me pergunta o que vai fornecer energia para o James Webb e é um painel solar e ele estava desconectado, mas agora ele foi reconectado ao telescópio espacial, tudo aí já preparando o telescópio para os grandes testes finais, principalmente os testes de acústica e de vibração. Vamos ver tudo isso, vamos entender tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, passe lá na spacetodaystore.com, camisetas, canecas, boné, luminária, tudo esperando por vocês, luminária do Falcon 9 e luminária também do ônibus espacial na spacetodaystore.com, link na descrição. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo e, se tem notícia do James Webb, tem vídeo aqui no canal porque a gente acompanha o passo a passo desse que promete ser o maior telescópio espacial de todos os tempos, pelo menos até agora. Vamos ver aí o que vai acontecer no futuro. Muito bem, muitas vezes as pessoas me perguntam, ah, mas o que vai gerar energia para o James Webb? Porque eu não vejo nenhum escudo de calor nele, eu não vejo nada, sempre tem aquela imagem dele que ele está sem nada, a gente não vê absolutamente nada nele e isso cria uma sensação de que o James Webb é só aquilo e vai ficar flutuando, sim, com energia própria. Mas não, o James Webb, na verdade, ele tem um painel solar, só que esse painel solar dele fazia tempo que não estava conectado ao telescópio, desde 2019, na verdade, e pouca gente viu o James Webb com esse painel conectado, com o painel solar dele conectado. O que os técnicos fizeram? Eles tiraram o painel solar para poder fazer todo ali o exercício de abrir e fechar, fazer todos aqueles testes que eu já trouxe aqui no canal para vocês. O painel solar ficava ali do lado só para simular o peso dele no espaço, ou seja, a influência dele no telescópio, no espaço, mas ele estava desacoplado. Por quê? Porque os técnicos precisam ter acesso a todas as partes ali do telescópio para fazer as conexões, para verificar tudo, então ficava mais fácil deixar ele de lado e só simularem mesmo o efeito dele no espaço. Por isso que pouquíssima gente viu o James Webb completinho com o painel solar. Mas, como vocês sabem, o James Webb está caminhando aí para os seus testes finais, os testes de acústica e vibração, que a gente chama, que são os testes aí que vão mostrar que o telescópio pode resistir ao lançamento dentro do Ariane 5, que é o foguete que vai lançar ele, se tudo correr bem, no dia 31 de outubro de 2021. Então, para que possa fazer esse teste completíssimo, os técnicos, os engenheiros, reconectaram o painel solar ao James Webb, ao telescópio espacial. Isso mesmo, depois de muito tempo, depois de mais de um ano, o painel solar foi reconectado ao telescópio. Antes disso, eles fizeram o teste de abrir o painel solar, fechar o painel solar, ver se tudo estava correndo bem. O painel solar do James Webb tem 6 metros de comprimento e ele é composto por 5 pedaços, digamos assim, 5 pequenos painéis que vão se dobrar. Quando tudo estiver dobradinho, é aquele esquema que eu falo para vocês. O James Webb é um telescópio origami, ele fica todo dobrado, vai dentro ali da coifa do Ariane 5, para quando ele chegar no espaço, ele poder começar a se abrir todo, igualzinho mesmo, um origami. Então, ele tem 6 metros de comprimento e ele fica todo dobradinho com esses 5 pedaços que ele tem. É assim que funciona, é assim que é o painel solar do James Webb. Lembrando que ele tem um painel solar só, então você olha assim o James Webb, ele fica um negócio meio esquisito. Quem tem toque assim, de ver as coisas bem simétricas, fica meio estranho ver o James Webb com o painel solar dele aberto. Mas não tem problema nenhum. Lembrando que o James Webb, ele precisa de 1 kW de energia para poder funcionar, para poder colocar ali todos os seus instrumentos em funcionamento, para fazer funcionar o seu sistema de comunicação, o seu sistema de propulsão, ele precisa de 1 kW. E esse painel, ele gera tranquilamente o dobro disso, o dobro que o James Webb precisa. Então, está tudo bem, não tem problema nenhum. E uma coisa muito interessante e muito assim, vai ser uma grande preocupação, na verdade, quando o James Webb for lançado. Quando ele for lançado, ele vai ser lançado com uma bateria carregada nele. Quando ele chegar no espaço, abrir a coifa, ele vai ser liberado e essa bateria vai funcionar por algum momento, por algumas horas. Depois, essa bateria vai acabar. Ou seja, quando o James Webb for lançado, lá em 31 de outubro de 2021, a primeira coisa que vai acontecer quando ele estiver no espaço vai ser a abertura do seu painel solar. Por quê? Rapidamente, ele precisa começar a produzir energia antes que a bateria acabe. Ele precisa começar a produzir energia, ele vai produzindo energia, e essa energia vai sendo usada para poder se comunicar, vai sendo usada para ele poder fazer os instrumentos começarem a funcionar, para ele começar a se desdobrar todo. Tudo isso precisa de energia. Então, vai ser isso. Ele vai ser lançado. A primeira atividade crucial que vai ter do James Webb é abrir o seu painel solar. Aí começa a produzir energia, está tudo bem, está tudo tranquilo, mas você pode ter certeza absoluta que vão ser momentos de tensão. Então, agora, a gente pode dizer que o James Webb está realmente totalmente completo. Ele está com a parte de instrumentos, ele está com o seu espelho, ele está com o bus, que a gente fala, que é a nave que vai fazer as manobras com ele, e ele está com o escudo de calor, o escudo gigantesco de calor dele. E agora, com o painel solar. Então, ele estando assim completinho agora, ele é fechado na configuração de lançamento, ele vai ser dobrado na configuração de lançamento, vai ser colocado nessa câmara especial, onde vai fazer os testes de acústica e vibração, para ver se ele, como um telescópio inteiro, consegue resistir ao momento do lançamento, que é o momento mais trágico, de toda a missão dramática, do começo da missão, para ver se não acaba estragando nada o telescópio. Então, ele todo completinho vai ser feito esse teste, e aí nós vamos acompanhando. Então, está aí, para você que nunca viu, e para você que sempre pergunta, o que gera energia do James Webb? Está aí, então, tem um pequeno vídeo que a NASA divulgou, mostrando o painel, os técnicos trabalhando, e uma pequena animação mostrando como que fica o James Webb com esse seu painel solar, o painel solar de 6 metros de comprimento. Lembrando que o James Webb, ele vai ficar a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra, e ali ele vai conseguir produzir sua energia, tem todo o lance de calor. Lembrando de novo, o James Webb é um telescópio no infravermelho, ele é bem diferente do Hubble, mas está aí agora, completinho para fazer os seus testes, e como vocês sabem, tem notícia do James Webb, tem vídeo aqui no canal, para a gente acompanhar o passo a passo desse telescópio espacial, porque realmente é muito interessante tudo o que acontece com ele. Beleza? Então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, passem lá na spacetodaystore.com, camisetas, canecas, boné, luminária, tudo esperando por vocês, spacetodaystore.com, link na descrição, falo também do curso de astronomia, o Big Bang Astronomia para Leigos e Apressados, a matrícula está aberta o tempo todo, é só você entrar aí e vir ser meu aluno, estou esperando você também, e tem as maneiras de você ajudar o Space Today, tem um botãozinho aqui no YouTube, seja membro, tem pelo patreon.com.br Space Today, apoia.se.br Space Today, e pelo PicPay, se tornou membro, manda um e-mail para spacetodaysite.gmail.com, e você fará parte do seleto e secreto grupo dos apoiadores do Space Today. Dado todos os recados, e todos os jabás, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, espero que vocês tenham gostado, se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba, o vídeo e o canal ganham relevância, nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários, o que você quiser saber, estamos juntos, dia e outurnamente, na luta, contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a anemia, na divulgação da astronomia, no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui.